Na gruta Na gruta Na gruta Fila da puta Levei o meu amor Para a gruta de Ubajara Saímos De fininho Da expedição Fazemos Na toca paixão amor As escondidas Na gruta na gruta Na gruta na gruta Fila da puta Na gruta na gruta Fila da puta As pessoas caminhavam Pela trilha E a gente vivendo Coisas maravilhas Ninguém Percebiam O gemido Que nós fazíamos Na gruta na gruta Fila da puta Na gruta na gruta Fila da puta Na gruta na gruta Fila da puta Fila da puta Fila da puta Ai 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 amor As pessoas foram Caminhando e a gente ficando Ficando Amor na toca Amor amor Na gruta, na gruta, fila da puta, na gruta, na gruta Fala, meu Jesus A gente vai acabar se perdendo, meu amor Na gruta, na gruta, fila da puta Meu amor, vamos embora